Eu sou Gilberto Ramos Cavalcante Albuquerque Júnior. Minha vida como professor foi construída basicamente dentro da Universidade Federal Fluminense. Devo destacar que a UF é uma das mais importantes universidades públicas do Brasil e tem contribuído com a formação de profissionais que atuam em todos os setores da sociedade. Ao longo dos seus 60 anos de história, é um exemplo de pluralismo, humanidade e respeito à comunidade. Sua trajetória é de constante crescimento no ensino, na pesquisa e na extensão. Tive orgulho de ocupar alguns cargos administrativos na universidade. Aliás, o primeiro reitor eleito diretamente pela comunidade. Representei o Brasil e alguns países do mundo. E um dos fundadores da Associação de Língua Portuguesa, como também da Associação Nacional de Dirigentes de Ensino Superior. Foi gratificante participar desses 60 anos.